Olha, que a EA Games é uma das maiores e melhoras produtoras de jogos de todos os tempos, acho que aqui todo mundo já sabe, né? Mas, meu amigo espectador aqui do Go4Gold, me diz o seguinte, você conhece a Origin? Go4Gold, todos os jogos, uma só moeda. E aí galera do Go4Gold, aqui quem fala com vocês é Rafael Smoke, e no vídeo de hoje eu tô aqui pra falar de vocês, não de um jogo, não sobre uma franquia, não sobre nada de mais, eu tô aqui pra falar na verdade sobre uma empresa, a EA Games e a sua incrível plataforma de venda de jogos, a Origin. Criada em 2011 pela EA Games, a Origin veio até nós para trazer jogos simplesmente fodas que você com certeza deve conhecer por preços bacanas para o seu PC e para o seu Mac. Você que já conhece a EA Games já deve saber nomes de grandes franquias que a EA encabeça, assim como a série The Sims, a série Battlefield, FIFA, entre vários outros. Então por que não criar uma plataforma onde você possa comprar esses jogos por um preço bacana, jogar na tela do seu computador com uma interface fácil de usar, fácil de baixar e a simples distância de um clique do seu dedo? Se você acessar aí do seu computador agora mesmo, Origin.com, esse link bacana que tá aparecendo aqui embaixo, você vai poder realizar o seu cadastro e conferir toda a incrível biblioteca de jogos que a Origin tem o prazer de trazer pra vocês com os maiores nomes de todos. Eu já falei vários aqui pra vocês, mas cara, vocês sabem muito bem que na Origin você ainda encontra toda a franquia Dragon Age, Plants vs Zombies e ainda vamos falar, hein? Vamos falar, hein? Você que faz o seu cadastro na Origin, meu amigo, se prepara, porque até uns joguinhos de graça rolam de vez em quando pela Origin. Cá em Trilói, você conhece aí, você sabe como é que é? Todo mundo adora um joguinho grátis, né? Então, meu amigo, acessa lá, Origin.com, faça o seu cadastro, dê uma olhada em toda a lista de jogos dele, dá uma olhada na lista de jogos grátis e, meu amigo, faz a festa, joga muito Battlefield, joga FIFA, joga The Sims, Plants vs Zombies, Dragon Age, cara, eu já nem sei mais que jogos falar por aqui. E tem uma coisa muito legal que também vale a pena aqui falar nesse vídeo, que é o seguinte, associado à Origin, você pode também fazer as suas compras com o auxílio do Go for Gold. Afinal de contas, estamos no canal do Go for Gold. Então, acesse também agora o site do Go for Gold, o link tá aqui na descrição, e faça a sua carteira digital. Pra você que não conhece o serviço aqui do Go for Gold, você cria uma carteira digital com créditos. Créditos, cara. Você montando a sua carteira digital no Go for Gold, basta você ter o seu e-mail já cadastrado na Origin, e quando você for fazer a sua compra, pronto, vai descontar dos seus créditos da sua carteira digital lá do Go for Gold. Isso sem você precisar ficar correndo atrás de cartão de crédito no meio da madrugada, correr atrás de pagar boleto e coisas do tipo assim. É só você manter a sua carteira digital do Go for Gold sempre carregada, que, cara, você compra o seu joguinho lá na Origin a hora que você quiser, só trocando os seus créditos do Go for Gold pelo seu joguinho querido. Então não perca tempo, cara. Acesse agora mesmo o Origin.com, faça o seu cadastro, faça o seu cadastro do Go for Gold, carregue a sua carteira e, meu amigo, gaste todos os seus créditos em uma das maiores e melhores plataformas de venda de jogos digitais do Brasil e do mundo. E, ó, ô, 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 e aí, ô, e aí? Eu tô esperando o meu Dragon Age que existe aí pra falar, galera, hein? Quem não chora não ama, né? É isso aí galera, hoje foi mais um vídeo aqui do Go4Gold Hoje foi apresentando pra vocês o serviço da Origin Você não conhecia? Acesse lá, conhece os jogos da Origin E depois faça sua carteira digital no Go4Gold e seja feliz, beleza? Deixe seu like agora mesmo para divulgar o vídeo Se inscreva aqui no canal do Go4Gold para acompanhar vários vídeos bacanas de games E se quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, acesse youtube.com.br Rafael Smoke fica por aqui e até o próximo vídeo galera Um abraço, tchau tchau